Amiga, eu tô chegando pra eu aparecer naquele canal teu. Agora eu tô toda basiquinha. Acho que tá basiquinha pra você, certo? Oi, eu sou a Maíra Medeiros. E eu sou a MC Loma. Eu sou a Mirella. Eu sou a Marielle. E esse é o Nunca Te Pedi Nada. Como assim, gente? Eu estou aqui com as pessoas donas proprietárias do Carnaval 2018. MC Loma e Gêmeas Lacração. Elas já estão, gente, prontas pro Carnaval. Esse é o grito de guerra no Carnaval. Se você não conhece MC Loma, sério, você está em outro planeta. Eu vou deixar o link aqui pra você ouvir o hit Envolvimento. Vocês já estão pensando em fazer versões em outras línguas? O espanhol. Tipo, espanhol. Espanhol. Inglês, se a gente põe um rap no meio, nossa, dá super certo. Eu vi que vocês estavam querendo fazer umas meio Fifi Harmony, não é? É, já escorrei. Tem até a música pronta, gente. Eu já contei o que eu quero que elas façam em mim. Mas só que a gente vai fingir que é surpresa, tá? Gente, sabe o que eu quero que vocês façam? O que? Me maquiem. Me maquiem. Ai, é verdade. Ai, me vira. Verdade. Vá, se... Ai, amei. Eu quero uma make muito parecida com a make do Envolvimento. Porque as pessoas olharam aquele clipe e falaram Nossa, Maíra, é muita cara das suas maquiagens. Então a gente vai fazer da vida real agora. Fechado? Fechou. Eu quero sair daqui prontas, meninas, para o carnaval. Quem foi a pessoa responsável pela maquiagem do clipe? Foi o Mariel, mas como teve a ideia, foi o meu irmão, César. Ele é inspirado nesses clipes assim, doidos. Não, gente, sério. Os clipes internacionais doidos, tipo... Lady Gaga. Entendi, então demorou. Vamos nessa, tá aqui. Então já vamos começar a maquiagem. Não, não, não. Começa com um pão. Com um pique. Um pão? Ah, um pão. Gente, é a maquiagem completa, querida. E a pessoa pode usar essa maquiagem aonde, gente? Então, não vai buscar uma identidade com você pode ir. Então, tá bom. Busca a identidade na padaria, pode. É uma maquiagem para o dia a dia. Minha gente, ai começa com esse pão, vai deixar tudo basiquinho. Ai aqui, pega o pão, olha. Ai vai passando assim o pão. Eu não tirei meu bigode, desculpa. Ai, passa o pó. Você me julga. Obrigada. Me julga a Deus. Toma essa! Ai aqui, você vai botar a tirinha e aqui, você vai botar aqui, ó. Na testa dela. Pra ficar o babado certo. Ai aqui, ó, você bota esse daqui que cola. Olha. Aqui, ó. Tem uma goleirinha. Ai você passa aqui, aqui. Tá. Você botou. Acho que tem uma maquiagem bem emiciloma. Tá, quero. Só que emiciloma com o... Com o prédaria. Emiciloma. Tira pra emiciloma. Ai, você me machucou. Você me machucou? Ai, você me machucou. Morra. Gente, eu vou botar isso aqui, que é o mais neon. Pra fazer as bolinhas em cima do branco. É. E você, é isso que é perguntar. Você faz com o pincel ou com essa parte aqui do pincel? Eu faço com a outra parte, sendo que eu acabei de esquecer. Inovar é sempre bom, né? Tá saindo certo? E você imaginava que vocês iam ficar famosas, érimas, complicaram? Desse jeito, a gente já imaginava um pouquinho a gente ter essa repercussão. Mas dessa repercussão todo dia, a gente não imaginava, não. Olha como ela fala. Foi uma coisa muito inevitável. Muito ruim. Não sei o que eu fiz. Fiz do nada. É o jeito que eu esperava. Tchau. O que mais? Agora, peraí. Sabia que eu nunca usei batom na minha vida? Eu não gosto de usar batom. Eu vou botar esse daqui, uma, que é mais viva. Mas esse aí vai querer usar direto. É o colorido. Aí você vai, o cartão tá rosa. Não, pá, nem aí não, a setinha não. É aqui sim, pode destacar. A setinha é na festa. Minha, eu tô falando. Olha aqui, a setinha já é essa. A minha sobrancelha normalmente é roxa, gente. Só que cresceu a lá, ó. Eu boto um roxo, mirada, por cima. Pode ser azul, pode ser qualquer coisa. Faz um roxo na sobrancelha. O que quiser ela mesmo, né? Pode fazer o que vocês quiserem, gente. Minha gente, aí você vê que esse grito é que eu amei. Não é maravilhoso? Aí o que tá muito claro, aí a gente vai botar esse vídeo aqui, ó. Aí, vem com aqui, ó. Ó aqui, ó a claridade que viu. Florescente. Fé. Arrasou. Gente! Tá aprovado, gente. Eu achei bonita mesmo. Eu achei bonita. Eu achei super carnavalesca. E esse foi esse resultado da maquiagem maravilhosa, gente, sério. É, tá, minha gente, tá fina. Eu dei aqui um brinco de cada pra todo mundo, né, ser do mesmo bonde, queridas. Porque somos muito amigas. A partir de agora, eu já tô passando o meu Facebook pra todas elas. Vocês vão me aceitar, né, na amizade. A gente ganha o WhatsApp. Também, querida, o WhatsApp, com toda certeza. Eu quero pedir que vocês dêem uma mensagem de carnaval para todas essas pessoas que estão entrando num carnaval, tipo hoje. Minha gente, queria dizer a vocês, que vocês dê arraso nessa mail aqui e que vocês não façam filha. Não façam filha. Façam menino, não criança. Eu soube que eu mesmo dá água, vai ficar hidratadinho todo mundo. O jeitozinho todo. Água de coco. Água de coco pra ficar saborosa e hidratada. E agora vamos dançar o hit. Você vai acompanhar aí pra você aprender a coreografia. E arrase nesse carnaval. Uau! Um beijo! Uau! 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 Adorei. Uau!